E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você se inscrever no nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 8 horas e também 20 horas tem vídeo novo no canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí, certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato. E não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha a crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí, certo pessoal? E hoje graças a Deus também pessoal iniciamos mais uma segunda-feira, pois se chegamos até aqui foi pela graça e misericórdia do Senhor, pois Ele esteve junto conosco nos guardando, nos protegendo, nos dando o caminho, nos dando a direção, nos livrando de tudo que é maligno. Então onde que a gente esteja, onde que a gente pise, que Ele sempre esteja junto conosco, nos dando o caminho, nos dando a direção aí, nos fortalecendo em todas as nossas fraquezas, nos fortalecendo cada dia mais na fé e nos fortalecendo em todas as nossas provações. Amém? Glórias a Deus? Aleluia! Tá pessoal, hoje eu vou estar abrindo a semana novamente com mais uma passagem bíblica. E ela está escrita lá no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 34. Marcos, capítulo 5, versículo 34. Veja o que diz essa passagem aí, ó. Então lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Glórias a Deus? Aleluia! Então pessoal, a gente deve estar sempre buscando o Senhor, sempre permitindo com o Senhor nos toque, que a gente possa receber o sobrenatural do Senhor, pois só assim a gente será fortificado. Certo? Amém? Glórias a Deus? Aleluia! Pessoal, hoje eu quero levar vocês lá na frente, para vocês verem a conclusão aí de, graças a Deus, mais um serviço. Pois finalizamos o quadriciclo 200 cilindradas. Ele está pronto para ser entregue para o cliente, certo? Então eu vou levar vocês lá para a gente ver como é que ficou todo o serviço, certo? Segura aí! Então pessoal, graças a Deus, estamos aí, diante do quadriciclo 200 cilindradas. Como eu mencionei anteriormente no vídeo, pessoal, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, e a gente tem que fazer a nossa parte aí, certo? Esse serviço é um serviço aí que me deu bastante trabalho mesmo, pessoal, para resolver o problema que ele não ligava. Porém agora, graças a Deus, graças à sabedoria de Deus, ele me capacitou para executar esse serviço, certo? Para concluir esse serviço. Então esse quadriciclo, pessoal, a gente fez o quê? A gente fez toda a elétrica do quadriciclo, eu fiz caburação, tudo tem vídeo aí no canal. Eu substituí alguns componentes elétricos que eu mostrei aí no canal. A elétrica toda é nova, certo? Para não dizer que toda é zero, foi aproveitado somente o CDI. O CDI continua sendo o CDI do cliente, usado o original que estava aí. Eu alinhei essa frente, pessoal, essa frente ela estava torta, e eu troquei um pivô também, pessoal. Eu troquei aquele pivô ali, certo? Foi substituído. Eu alinhei essa frente, e essa frente ela estava com as duas rodas, basicamente assim como meus dedos, pessoal, fechado. Agora elas estão retinhas, está alinhadinho todas elas aí, certo? Então o serviço está pronto, está concluído. Fiz uma elétrica toda zero, tudo com fusível de proteção, certo? Tudo tem os fusíveis de proteção. Essa parte aqui, esse fio branco que eu deixei passando por fora, é para uma ligação de uma lâmpada que vai na frente, de um xenon. Então eu coloquei um fusível de proteção, e coloquei um fusível de proteção também para o chicote. Ou seja, qualquer eventualidade vai abrir o fusível de proteção, certo? O cooler, a gente deixou ligado ele direto, a pedido do cliente. Coloquei todos os terminais, pessoal, tudo com terminal, para a gente poder fazer a manutenção, Então, sem estar danificando o chicote, sem estar cortando o chicote, ficou um serviço qualificado. Aqui eu deixei o farol direto, a frente está aqui, para receber o xenon, certo? O chicotezinho também prontinho, e a parte de trás ali também. Então, deixei da seguinte maneira, direto, quando precisar utilizar o farol, vai acender a sinaleira, e também o farol ali, certo? Porém, como não tem nenhuma lâmpada ali, não está acendendo, mas já está ok, certo? A parte, o restante eu deixei tudo em uma elétrica só. Quando a gente vira a chave de ignição aqui, a gente entra em funcionamento o cooler, certo? E o quadriciclo está todo apto para funcionar. Deixei no lado da embreagem, como se fosse uma luz de freio, e deixei no outro lado também lá, pessoal, a luz de freio normal, certo? Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, só deixa eu posicionar aqui melhor, segura aí. Então, pessoal, vejam só a medição do que ele está carregando e o que ele tem de bateria, certo? Então, quando eu entro com a chave aqui, ele já vai começar a ter um consumo de bateria. Se você quer saber como mede o seu quadriciclo, o seu carro, a sua moto, a sua minimoto, basta vocês estarem acompanhando aí os vídeos do canal Oficina GTI, que a gente mostra o passo a passo para vocês. A partida desse quadriciclo, ele está frio, ficou assim, ó. E liscou, pegou, certo? Se nós analisarmos, veja agora, olha o que ele está carregando. Certo? Então, agora está qualificado, está 100%, veículo concluído, partida 100%. Desligou, biliscou, pegou, padrão Oficina GTI. Mais uma vez. Então, o serviço ficou qualificado, pessoal. Graças a Deus, conseguimos finalizar aí. Todo o serviço está pronto para ser entregue para o cliente. Como eu mencionei, deu trabalho, mas graças a Deus o resultado é satisfatório ainda. Esse quadriciclo, pessoal, ele está sem a carenais, certo? Ele está sem a carenais. E essa carenais dele está com o cliente. Então, a parte da bateria ali, ó, vai terminar de ser organizada a hora que entrar a carenais. Pois ele tem um componente, um componente não, um lugar certo para estar colocando a bateria. Ou seja, um alojamento específico para estar colocando a bateria. Então, aí, quando o cliente agora montar lá, vai ficar qualificado aí o tal do quadriciclo 200 cilindradas importado aí. Esse quadriciclo, ele tem refrigeração à água líquida. E mais, ocule forçando a ventilação aí, certo? Mais uma voltinha para vocês verem. Se você quiser saber como faz uma elétrica, pessoal, tem diversos vídeos aí no canal que a gente mostra aí o passo a passo para vocês aí estar concluindo as manutenções, até mesmo fazendo as suas elétricas aí novas aí, certo? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like para nós. Tenham todos uma boa noite aí. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!